Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Caio Nobre. Galera, chegou o momento de nós conferirmos aqui todos os Brutalities de Omni-Man no Mortal Kombat 1 e como fazer cada um deles. Sim, eu já evoluí bastante o personagem, já consegui liberar todos os Brutalities dele aqui. E diferente dos personagens que já estão aí desde o dia 1 do Mortal Kombat, quando ele foi lançado, o Omni-Man, pessoal, ele é um personagem que tem apenas 5 Brutalities, contando com um gancho, né? Disponíveis ali pro personagem e o seu nível de maestria, ao invés do nível 35, ele vai até o level 20. Pois é, tem essa diferença aí com relação aos DLCs, eu já liberei ele até o nível máximo aí, eu devo trazer um videozinho mostrando pra vocês o Omni-Man no nível máximo, o que ele tem ali de skins, guias e tudo mais que a gente consegue com o personagem. Saudações, delícia, o Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1. Se você curte o jogo por aqui, cara, a cobertura que a gente tá fazendo, né? Deixa aí o seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, sem mais delongas, meus amigos, depois dessas explicações com relação a como funciona o Omni-Man no Mortal Kombat 1, sim, bora lá pros Brutalities do personagem. Deixa eu só dar uma abaixadinha no som aqui pra não ficar muito alto. Começando com o clássico e utilizando, infelizmente, o nosso querido Reptile de cobaia. Não tem como, né, pessoal? Se o YouTube não ajuda a gente nem a arrumar meios aqui pra gente conseguir fazer esse conteúdo pra que ele seja entregue pra vocês. Estamos aqui já com o Omni-Man enfrentando o Reptile, já tá no final aqui do round já pra poder fazer o Brutality. E, obviamente, nós vamos começar com o gancho. Simbora. Ei! Ganchão ali, maroto. Brutality. Omni-Man wins. Isso é combate ou pegadinha, disse o Omni-Man ali. Tá demorando um pouco mais pra eles falarem o Flawless Victory. Tô até estranhando. Mas beleza. Vou fazer um pequeno corte aqui e já voltamos com o próximo Brutality, hein? Seguindo aqui com o próximo Brutality, meus amigos, do personagem, vamos lá. Nós temos aqui, ó, todos os cinco personagens, todos os cinco Brutalities disponíveis. O próximo, como de praxe, é o agarrão pra frente, onde nós temos que segurar o botão do agarrão e depois apertar pra baixo. Segurar o botão do agarrão, ó. Apertar o botão do agarrão e segurar pra baixo, tá? Pra gente poder conferir o que ele vai fazer. E não é o pra frente, não. É o pra trás. Vamos lá ver qual é. Baita referência ao desenho, hein? Quem assistiu aí Invincible, a primeira temporada, o final do primeiro episódio, vai se familiarizar bastante com muitos dos Brutalities do Omni-Man aqui nesse vídeo, cara. Sim, muitos deles, alguns deles, não são todos, tá? Lembram algumas dessas finalizações que acontecem no desenho. Então, bora pro próximo aí, minha gente. Seguindo aqui, meus amigos, bora lá ver o próximo que nós temos que fazer aqui, ó. Esse se chama atravessa. A gente tem que fazer o trás-frente-triângulo, que é aquela peitada que ele dá pra cima ali do oponente e tudo. E aí, quando a gente fizer essa peitada, a gente tem que segurar o quadrado no exato momento que a gente efetuar esse golpe. Então, trás-frente-triângulo e já lasca o dedo lá no quadrado e segura durante a execução dele, beleza? Então, sim, bora ver. Nossa senhora, rapaz! Virou o máximo um late verde. Muito da hora, muito da hora. Eu vi o pessoal até comentando na internet, acho que foi no Twitter, lá no grupo dos subs, mencionaram isso também. De eles terem feito o Brutality do Capitão Foda-se do Gaveta, mano. Muito bom, muito bom. E esse Brutality, ele é bem da hora também. Bora lá pro próximo, meus amigos, depois vocês comentam aí o que vocês estão achando dos Brutalities do personagem, tá? Bora lá pro seguinte, minha gente. Lista de golpes aqui, finalizações. Fizemos o Através, agora há pouco, né? Agora nós vamos para o Você Foi Desossado, que é uma string que ele faz, né? Que é o frente 4-1 e aí faz o 1-3, né? Segura. É aquela joelhada que ele dá, depois um socão, e aí ele pega o cara pela perna e vai jogando ele pros lados, né? Isso aqui é mais uma referência também ao anime, né? No anime, não, desculpa, no desenho. No final, lá no primeiro episódio, em uma das execuções que ele faz lá, quando ele mata uma galera. Então, simbora ver, ó. Tá? A gente tem que fazer a string e apertar 3 pra baixo, né? Ficar apertando pra baixo igual maluco quando a gente fizer essa string aqui, tá? E ela tem que ser no final do round, obviamente. Então, simbora. Vê qual é que é isso aqui. Aí, ó. Nossa senhora, rapaz. Estourou a jaca do maluco aí. É, exatamente igual no desenho mesmo. Tem uma execução lá, que se vocês assistiram o InVins, vocês vão lembrar que é exatamente isso ali, ó. O que acontece. Muito, muito bom, cara. Cheio das referências, mano. Cheio das referências. Então, bora lá pro último Brutality aqui, meus amigos. Num total de 5, né? Diferente dos 6 que a gente tá acostumado com os outros personagens, hein? E por fim, meus amigos. Mas, não menos importante. Bora lá pro último Brutality aqui do nosso querido Omni-Man. Que é o Você Ouviu Isso? Que é o Trás-Frente 1. Que é o Tapão, né? Que ele bate as duas mãos assim daquele tapão. E aí causa um efeito forte, assim, vamos dizer, né? E aí, quando a gente faz esse tapão, a gente tem que segurar pra trás durante a execução dele. É o Mega Tapa, o nome do golpe. Então, bora ver esse negócio aqui. Nossa Senhora, rapaz! Seus pais devem estar decepcionados, ele disse ali. Rapaz do céu! Bruto esse negócio também, hein? Bem bruto mesmo. Bem bruto esse Brutality. Olha só que loucura, hein? Bom, meus amigos. É isso que nós temos aqui de Brutality pro nosso querido Omni-Man. Inclusive, deixa eu até mostrar pra vocês isso aqui, tá? Eu devo mostrar também, lá no vídeo do Omni-Man, mostrando ele no level máximo. Mas, eu já vou aproveitar pra poder mostrar isso aqui pra vocês, que é bem curioso, de fato. Entendeu? Porque realmente, cara, ó. O Omni-Man... Se a gente for aqui no boneco, ó. A maestria dele, ó. Até onde ela vai? Vai no nível 20 só. E reparem ali em cima no ranking, ó. Eu já desbloqueei tudo que o Omni-Man tinha pra poder desbloquear. No entanto, o ranking dele continua subindo. Tá vendo? Eu tô no ranking 21, ao invés do 20. Entendeu? Pra mim, eles iriam parar ali. Mas ele continua subindo. Vai que, mais pra frente, eles colocam mais coisas pro Omni-Man. Embora eu acho meio difícil, né? Porque eles poderiam já ter colocado agora. Não faz muito sentido eles colocarem até o 20 aqui, pra depois eles colocarem mais. Mas eu não sei, né? Essa é a minha visão. Eles já poderiam ter colocado tudo de uma vez. Mas, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho com todos os brutales do nosso querido Omni-Man. Inclusive, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês uma outra parada rapidinho. A gente consegue ver aqui todos eles, ó. E realmente sobra um slot, ó. A gente vê aqui nas finalizações. Tá faltando um slot aqui de brutality, ó. Será que eles vão adicionar esse brutality depois, de alguma maneira? Tem como a gente desbloquear ele já no estado atual do game? Alguma coisa assim. Depois vocês comentam aí, tá, pessoal? Se vocês tiverem chegado no level máximo com o Omni-Man também. Se vocês têm, de fato, os 5 brutalities contando com o gancho. Ou se, de alguma forma, vocês conseguiram achar esse último aqui. Eu acredito que não tem. Pode ser que eles adicionem depois. Mas, no momento, são apenas esses 5 aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deem aqui embaixo os seus feedbacks aí com relação ao que vocês acharam dos brutalities do Omni-Man aí. O que vocês estão achando do personagem como um todo, tá? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, meus amigos. Até mais. E... FUEMOS, GALERA! FUEMOS...